Eu como sempre estou trazendo notícias aqui do nosso queridíssimo Roblox, eu queria também agradecer o apoio de vocês que estão me dando nesses últimos vídeos, muito obrigado e lembrando, já se inscreve nesse canal, porque eu estou trazendo aqui, eu sou um dos primeiros a trazer informações aqui do Roblox, beleza? E vamos lá, aqui tem informação? Temos informação, atualizações aí meus amigos, que nós temos do Roblox, sempre que está sendo uma coisa nova aí, eu estou trazendo para vocês o mais rápido possível e quando o Roblox voltar eu também vou ser um dos primeiros a postar, confia aí, já se inscreve e ativa o sininho para não perder nada. Enfim, vamos nessa, o que que saiu de novo aí? Bom, basicamente, para quem não sabe, o Roblox chinês continua em pé lá, para quem não sabe o Roblox inteiro tinha caído, esse é o mais tempo que o Roblox ficou fora do ar, isso não aconteceu desde 2016, a gente está 62 horas sem o Roblox, ok? Então vamos lá, qual que é a notícia boa em torno de tudo isso, Rogério? Uma coisa boa voltou, nosso queridíssimo Roblox Studio está de volta, agora a gente consegue entrar nele, a gente só não consegue logar, porque obviamente para logar a gente precisa estar logado na página inicial do Roblox e a página inicial do Roblox está fora do ar, mas o Roblox Studio já está de volta, ainda bem. Se continuar assim, basicamente, quando o login do Roblox voltar, a gente vai conseguir logar primeiro no Roblox Studio, eu acredito que a gente vai conseguir primeiro usar o Roblox Studio e depois a gente vai conseguir voltar para o Roblox normal, ok? Uma informação importantíssima aí, o Roblox continua reafirmando que está trabalhando no problema e que em breve, o mais rápido possível, vai voltar com o jogo, ok? Isso significa que o Roblox aí nunca vai achar o problema? Não, relaxa. Isso significa que o Roblox está fazendo uma trollagem? Não, não é uma trollagem, porque o Roblox teve um prejuízo de quase bilhões, porque o Roblox está fora do ar e o Roblox está quase sem nenhum jogador ou sem nenhum jogador ativo. Isso daí está dando um prejuízo bilionário para o Roblox, você não sabe como o Roblox está perdendo com isso, ok? Mais informações, vou estar trazendo aqui para vocês, sempre que sair alguma coisa nova, eu vou estar postando, ok? Então é isso, valeu, falou e fui. Vamos lá, agora é só aguardar o Roblox voltar, é nóis. Tchau!